Olá pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Tueiro da Vida. Ryukai, Ryukai. O vídeo de agora é uma ficção de debate. De anime da temporada também. E é um anime meio zebra. As pessoas não gostam muito dele, aparentemente. Ele não é famoso. Ele é aqueles animes mais jogados pra escanteio. E as pessoas não dão grande importância ao destaque. Porque é um anime sem grande carisma. E é aí que vira o X da moeda. Não sei se que existe essa frase. X da questão. Ou porque o anime pode vir a ser interessante. No caso, é esse anime aqui. Vou gravar a tela pra vocês. Aí a gente vai junto. Esse Magatsu War... Ou, não sei como é que ele é isso. Warenheit. Zwert. Zwerst. Acho que é alemão. E ele tem um plot, digamos... Europeu de época. Mas aqueles animes que tem uma atmosfera de 1900 até 1930, 40. Entre a Primeira e Segunda Guerra. Um ar urbano. Um ar cinzento. Pós-revolução industrial, em média. Não necessariamente cyberpunk. Com conflitos militares e forças e facções governamentais com o exército constituído. E que traz, dentro do seu plot, geralmente esquemas de poder, esquemas de contrabando ou esquemas de revolucionários. Vira e Mexe aparece um anime assim. Não é o primeiro. Ele tem uma atmosfera próxima, por exemplo, ao 91 Days. Certo sentido. Embora 91 Days seja a lei seca americana de 1920 e algumas coisas. Ele é parecido com outros animes que lançaram nas temporadas passadas também. Dos quais eu não me lembro o nome. Porque são animes um pouco mais neutros, mais pastelados assim. Com o protagonista normalmente mais sensual. Então ele não se destaca tanto ou se destaca negativamente. Porque ele não é um anime de protagonismo. Ele é um anime de plot. O foco desse tipo de anime e desse anime em questão, desse magatsu. É principalmente a interconexão política do cenário, da cidade e o conflito entre exército e sociedade. O conflito entre poder militar, poder governamental e utilização da sociedade como uma espécie de fantoche na mão do governo. E nisso tem sempre um grupo revolucionário, um grupo de contestadores. No caso esse anime que é basado no jogo. Que é um grupo que exerce ações estratégicas, de espionagem, ações do tipo investigação. De entender como é o calcanhar daqueles do governo. Quais as tramas que o governo está efetivando. Normalmente com uma trama político-científica. Vocês verem, o anime tem um traço mais do jogo do que do próprio anime aqui no esquema. Mas enfim. As tramas são voltadas para esse campo um pouco mais... Relações interpessoais com um ou outro protagonista com um pouco mais de destaque. Mas muito pouco de destaque. Aqui temos dois personagens em destaque. O Emmanuel, que é o protagonista herói, digamos. O altruísta. O Redentor, que é o Leocádio. Que é um dos protagonistas do outro lado, dos militares. E temos os protagonistas da Força Revolucionária. Que trabalham e tem mais destaque. Que são colegas agora do Emmanuel. Que foi envolvido num conflito, digamos, indireto. Ele virou um revolucionário sem querer. Por uma interação que ele teve com o Leocádio. Foi um primeiro episódio interessante por causa disso. Isso é por isso que eu vi o anime. Porque eu achei engraçado o que, sem querer, o Leocádio fez com o Emmanuel. E como ele se imergiu na Força Revolucionária. Que ele não estava necessariamente a fim de fazer isso. Tanto é que vocês podem ver que o anime é tão desconsiderado. Que nem tem foto dos outros personagens aqui. No Marimilice. Ou seja, é um anime bem descanteio. Bem várzea. E, sendo sincero, é a surpresa da temporada. É o anime que eu estou mais achando intrigante. Não é perfeito, é claro. O modo como as coisas acontecem nele. Não tem nada de sensacional. Ele é um anime bem funcional, digamos. Um anime funcional. Que conta uma história relativamente intrincada. Estou no quinto episódio. Não dá para saber ao certo. Você pode saber que tem um grupo revolucionário. Que o governo está produzindo armas de transformação em massa. De humanos em bestas. E manipulação genética. Manipulação do DNA. Talvez militar. Para fins não sei quais. Ao certo ainda vai explicar. E que tem toda a intriga ali. Sem querer o grupo revolucionário. Ou por querer, no caso, fazer contrabando de arma. Fazer contrabando de... Não sei o certo. E tem células do grupo revolucionário. Que são células rebeldes. Que funcionam meio que de maneira autônoma. Muita política e muita intriga de troca de informação. De troca de segredos. E o Manuel preso dentro desse cenário. Sendo literalmente alguém alheio a ele. E ele sendo um protagonista que não tem nenhum tipo de destaque. Em nada. Ele é simplesmente uma pessoa normal. Dentro de uma situação completamente... Enfim, incômoda e ímpar que ele tem que lidar. E, enfim. A animação é boa. A direção é boa. A trilha sonora é interessante. O anime é neutro. Ele não tem muito sal. Ele é calmo. Ele é lento. Então ele vai desvelando o cenário. De maneira muito pontual. Mas muito correta mesmo. É um bom fluxo atmosférico. Um bom fluxo de narrativa do anime. E isso dá um grande destaque. Por quê? Porque o anime não tem ambição. Mas ele entrega história. E esse é o ponto chave. O anime entrega história. Você não tem nenhum tipo... Carisma por ninguém. Você não vê nenhum tipo de heroísmo. Você não tem... Nem poderzinho tem nesse anime. Não tem ninguém que é poderoso. Ele tem uma treta política. De bioquímica. E de tratos... Enfim. Dos mais diversos em relação ao poder do governo. Tem um policial que foi desenvolvido. O passado dele que é interessante. Que ele se torna um sociopata lazarento. E ele é meio que o personagem central do antagonismo no anime. Isso é interessante. O desenvolvimento dele foi interessante. O contraste que ele faz com o lado bom da polícia é legalzinho. O contraste que isso dá com os revolucionários ainda não tá claro. Porque os revolucionários praticamente não tem personalidade. Tirando a protagonista feminina dos revolucionários. Que é a única que tem fotinha numa anime list. Que é a... Deixa eu ver o nome dela aqui. A Schala... Não sei como é que pronuncia isso. Schaki... Schaki... É um nome complicado. É... Guten Schaki. Eu acho que realmente é alemão. E a minha pronúncia alemão é um zero à esquerda. Então deve ser Guten Schaki. É... 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 A pronúncia é... É baseado num cenário alemão da década de 20 esse anime. Então tem tudo isso, né? E é interessante o modo como esse anime se constitui. Ele não é um anime com a linguagem otaku. E por isso que ele tem uma nota baixa. Por isso que ele não engaria muitos fãs. E por isso que as pessoas não gostam. Ele não tem linguagem otaku. Ele tem uma linguagem narrativa de cenário. Como eu falei. Ele não tem enfoque e destaque nos personagens. Mas sim no como o cenário move os personagens. E como os personagens acabam tendo que se... É... Aplicar dentro do contexto onde eles estão inseridos. Eles tem que literalmente sobreviver. Cumprir os seus objetivos. Entrar em conflitos. E resolver o plot do cenário. Qual o plot do cenário? Ainda não sabemos. É um anime lento. Gradual. Pontual. Competente. Isso eu sei. E pra mim ele é surpresa da temporada. Porque ele é o anime mais coeso de enredo e narrativa. Onde por mais que ele não seja aqueles... Oh! Grandes destaques. Ele não tem nada de ambição. Ele não é um anime ambicioso. Não chega assim. Ah! Tem um grande gênio aqui. Vou fazer uma grande investigação. Que nem Moriarty. Ele não tem nada assim. De... Investigação intrincada. Ou de... Ganchos. Ou de quebra de suspense. Sabe? Clímacos e contra-clímacos. Não. É um anime... Normal. Morno. Mas... Muito interessante pelo cenário. Exatamente. Esse cenário é o destaque. O cenário onde tem monstros aqui. Suspense ali. O mistério. Personagens meio que no tabuleiro do jogo. Do cenário. Efetivando ações e tendo consequências. E esse é o anime Magatsu. E é isso que é interessante. E por isso que eu estou gostando. E eu acho ele muito mais... Palpável. Palatável. Com um gosto mais interessante. Mesmo ele sendo sem sal. E mesmo sendo um anime morno. Do que animes que... Sei lá. Tem muito neon. Muitas luzes. É um anime que dá pra você... Vivenciar. Você... Se você quiser entrar no anime. Imerge dentro do anime. Submerge no anime. Você vivencia a trama. Vivencia o suspense. Vivencia o mistério. E ele não tem nada de... Dinâmicas de lutinha. Dinâmica de não sei o que lá. Isso é muito interessante. Eu gosto de anime assim. Porque ele... Tem uma narrativa um pouco menos... Viciada. Eu diria. Comparado com... O mercado. Mas as pessoas... Talvez eu faça mais um vídeo terminando esse anime. Porque é um anime que realmente dá vontade de falar. É... E tem muita coisa no ar ali. Eu ainda não sei... Qual do anime. O anime tá se... Construindo. Mas... Tá me deixando feliz. E eu fiz esse vídeo pra recomendar a quem quiser ver. Quem não quiser. Não for o estilo. Tudo bem. Porque gosta de shonenzinho. Ou de animes emocionais. Ou de animes mais... Focados em personagens. Tipo... É... Tem vários animes focados em personagens nessa temporada. Mas esse anime é de cenário. Não é de personagem. É de... Conflito. De contexto. De mistério. Então essa é a pegada dele. Então é muito interessante. E é isso pessoal. Até um próximo vídeo de FD. De anime da temporada. Não sei qual. Mas de um anime que me dá na telha. Eu tenho que fazer do... Do Fly. Do Fly não. Do... Do Dragon Quest. Com o Dai. O nome não é Fly. O nome é Dai. Comparando o antigo com o novo. Só que eu tô esperando pra... Eu conseguir alcançar o clímax do antigo. Pra fazer uma comparação com o clímax... Primeiro clímax da série. Do novo com o antigo. Então eu faço um vídeo do Fly. Do Dragon Quest. Dai. Fly é o nome brasileiro traduzido. Porque eu gostava do nome brasileiro. Mas enfim. Depois eu faço um vídeo do Dragon Quest. Falou pessoal. Até mais. E é isso aí.